e Conexão Itajubá está tendo aqui a honra de receber no Memento Culturali ela. Alina, linda Alina, Alina, prazer de receber uma honra, olha, muito legal estar com você aqui, bom dia, bem-vinda ao Conexão Itajubá. Bom dia, bom dia, prazer é meu estar aqui hoje. E também cumprimento aqui o seu empresário compositor também, da Sul, o Jonathan, que é o da Sul. Muito bom dia pra todo mundo. Prazer te receber. Muito obrigado pelo espaço aí. Obrigado por ter trazido a Alina aqui. Alina, eu conta um pouquinho aí dessa, dessa tua história com a música. Então, eu escrevo desde os doze anos de idade, né? Desde os doze? Desde doze anos, sempre sou esse cantora, mas aí vai acontecendo as coisas na vida da gente, né? E decidi com meus vinte e dois anos mesmo. É. Aí ele já cantava, conheci ele e ele falou, ah, por que que você não canta? Conheceu o da Sul. Conheceu o da Sul. Ah. Por que que você não canta? Você escreve bem, você canta bem, vamos tentar. Aí nisso eu fui indo devagarinho e hoje eu tô aqui. Você, você compõe as tuas próprias eh músicas? Eu acompanho minhas próprias músicas. Mas você também tem um repertório. Tenho repertório também. Vasto, né? Uhum. Você falou que canha de MPB, só não canta o rap, né? Só não canta o rap ainda. Que é com o da Sul. Eu sou muito boa, né? Agora ele já mancha bastante. E aí, mas o da Sul, como é que foi esse encontro? Que você é um é um é um é um rapper. Você tem um negócio é rap. Aí como é que você foi encontrar a a a Lina que não de rap não tem nada? É, na verdade a gente conheceu através da divulgação na internet. Ah. E a gente acabou falando assim, vamos fazer um feat, vamos fazer uma parceria, vamos. E quando a gente foi fazer a parceria, a gente ficou, a gente começou a namorar e ela me acompanhava, ela ainda não cantava. Certo. Que que acontece? Eu ia pra shows pra fora, pra eventos pra fora, maioria na região Sul de Minas e eu comecei a perceber que ela escrevia até melhor que eu e eu comecei a incentivá-la, tenta. Não, essa autocrítica é importante, né? Poxa, não é todo mundo que reconhece isso. Sim. Né, Lina? É verdade? Daí, daí que que acontece? A gente tentou um evento, vamos tentar um show, a gente fez um evento beneficente no Novo Horizonte, pra arrecadação até de alimentos, junto com a colaboração de alguns moradores lá e eu vi que a repercussão no palco dela é excelente. Eu vi que o pessoal gostou e tipo, tem essa contradição entre o rap, que é um lado mais obscuro e o, a música dela vem um, um ritmo, um estilo bem comercial, que é, abrange a todos os tipos de ouvinte. Você, você compõe rap? Sim. Baseado no quê? É, baseado em, nas contas, eh, desigualdade social. É o que o rap. É. É o que faz o rap. Mas não fica só nisso, em ressocialização carcerária também. Ah, legal. É, estímulo à educação, eh, tem uma música a mim que faz uma homenagem aos professores que dão a aula dentro de presídios, que é onde ninguém tem mais esperança, dá mais esperança, eles vão lá. Então, assim, a gente abrange também amor, eh, baladas. Olha que coisa interessante. Eu vou dizer que por que que isso é muito interessante? Porque aqui eu tô percebendo um ciclo muito interessante, viu, Alina? Você fazer essa homenagem aos professores que dão aula em presídios. E por uma coincidência, você tá começando aí uma parceria com o Bruno, o Bruno Reis e a Tátila. Não, na verdade, a gente já conversou na internet. Fez umas conversas. E combinou, talvez, uma possível parceria. Uma parceria. O Bruno, o pai do Bruno, o Flávio Agrícola, é professor do presídio. Ah, o Flávio de filosofia. Eu não sei nem o que que tá fazendo lá. Sim, eu conheço ele sim. O Flávio e música também. É um excelente, os melhores guitarristas que nós temos aqui no sul de Minas. Isso é uma grande coincidência. Ah, é um bom sinal, hein? Sim. Um bom sinal. Ele é um bom pensador também, aprendi muito com ele. É, bom pensador, eu tenho minhas dúvidas. Pessoa de filosofia assim mesmo. Ele é um brother, assim, de muitos anos, então, mas eu sou um fã dele, é realmente uma pessoa extraordinária, é um sorriso fácil. Sim. Um sorriso muito, muito bonito. Mas o, 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 o Alina, a partir de, você começou a compor, então, em mais ou menos 2017 ou mais recente? Não, eu já compunha desde meus 12 anos. Desde os 12? O que que você escrevia com 12 anos? Ah, eu sofri depressão, então isso me ajudava muito, entendeu? Mas aí, no começo foi poesia e depois que eu fui conhecendo o que era música, eu fui me interessando e fui me arriscando naquilo. Mas é profissional, profissional mesmo desde 2017. Olha, que legal. Eu decidi botar a cara e mesmo. E qual é o estilo? Olha, eu canto pop e eu também me arrisco às vezes no jazz, assim, no blues. É mesmo? Que é uma coisa que eu gosto bastante. Jura? Mas no momento é mais um popzinho. E você foi namorar um cara que faz rap? É, filha. É, filha. Eu só posso se atrair. Tá faltando, tá faltando um casal diferenciado, assim, no Brasil, na música. É isso aí. É bem diferenciado. A gente pode ouvir uma, um pouquinho, vamos escutar uma, uma das tuas composições? Claro. Pra o nosso, o ouvinte, nosso internauta, ter uma ideia aqui do trabalho da Aline. E depois a gente continua essa conversa super legal. Essa música minha chama Confusões, eu compus ela, foi ano passado. Umas duas músicas eu gosto bastante. Pode pôr. Vamos lá. Foi tanto assim que eu disse não Você gerou em mim decepção E não aceitou esse final tão trágico Meu bem, eu não estive bem assim Eu vou ter um final feliz e você Eu quero é mais que se explodar Demorei pra entender Que amar não é sofrer, não Foi tão difícil me libertar de você Quantas noites sem dormir Ei, tantas noites pra chorar Você foi o meu abismo e eu Deslizei bem devagar É que tu me deu asas pra voar Amor, eu flutuei sem parar, sem parar A minha queda foi tão dura e a dor Resolveu ficar Mas eu não vou mentir Ei, não vou negar Que toda vez que eu te vejo Eu perco fogo, eu perco Ah, eu me controlo e você me apavora Me leva à loucura Vai, me descontrola Sentimentos tão estranhos De altos e baixos De momentos tão insanos Eu me acabo É macabro a nossa sintonia Tão sinistro Teu êxtase de euforia Éramos jovens e maduros Nos tornamos fortes Mas inseguros Indomáveis como o vento Donos do nosso próprio pensamento Amor, só eu sei A dor que tu causou em mim Só eu sei Eu sei o verdadeiro fim E tu não se importou Comigo é fator Tu não valorizou um amor tão raro Mas minha recaída por ti É um fracasso Já não quero mais fugir Ei, cansei de tentar entender Aonde foi que eu errei Amor, eu fiz de tudo por você É aqui Fechei os olhos pra não enxergar Todo o mal que tu causou pra mim Eu nunca vou te perdoar Mas sei E ainda quero ser feliz Só não me ligue mais Nem peça pra voltar Você me fez sofrer Tampouco soube amar Tarde demais Pra se arrepender E mesmo assim Eu quero você O meu coração Te chama Apaga essa chama Que está em mim Minha mente diz Que não Mas o meu corpo Tá te querendo sim Amor São tantas confusões Dentro de ti Amor São tantas confusões Olha Que coisa linda Ah, obrigada É a sua mesma? É a minha mesma Com que idade você fez essa música? Essa música eu fiz Foi no começo de 2018 Sim Essa que eu fiz Muito legal Muito legal Tá aí, olha A gente fica feliz Pessoal do Rio aqui no Facebook Tá mandando Aplausos aqui Que voz linda Obrigada Obrigada pela participação Muito legal Muito Olha, não vou nem continuar conversando Vamos ouvir outra logo então Lindíssimo Lindíssimo Parabéns, viu? Essa aí Logo logo Eu vou lançá-la também Ah, estamos lançando aqui então Então vamos embora Não fala mais nada É Não fala mais nada Só tira tua roupa Vai beijar minha boca Se me deixa tão louca Tô querendo te amar Ei Tô querendo você Tu sabe bem como me conquistar Tu sabe bem como me dá prazer E faz gostoso Faz gostoso Tô querendo de novo Faz tão gostoso Faz tão gostoso Tô querendo de novo Toma cuidado comigo Amor Não sou tão santa Como tu pensou Boa menina Mas cheia de veneno A mamacita Que te excita Tá querendo Me entrego Me rendo O teu corpo No meu corpo Ramo violento Tua boca Na minha Tua pegada Diferente Me excita Tão saliente Te deixo quente O que tu fez Que tu não sai Da minha mente É envolvente Quando me encontro com você Amor Só sei te querer Te querer E faz gostoso Faz gostoso Tô querendo de novo Faz tão gostoso Faz tão gostoso Tô querendo de novo Não fala mais nada Só tira do amor Vai beijar minha boca Se me deixa tão louca Tô querendo de novo Tô querendo te amar Tô querendo você Tu sabe bem como me conquistar Tu sabe bem como me dá prazer E faz gostoso E faz gostoso Faz gostoso Tô querendo de novo Faz tão gostoso Faz tão gostoso Tô querendo de novo Toma cuidado comigo Amor Não sou tão santa Como tu pensou Boa menina Mas cheia de veneno A mamacita Que te excita Tá querendo Me entrego Me rendo Com teu corpo Com teu corpo No meu corpo Ramou violento Tua boca Na minha Tua pegada Diferente Me excita Tô saliente Te deixo quente O que tu fez Que tu não sai Da minha mente É envolvente Quando me encontro Com você Amor Só sei te querer Te querer E faz gostoso Faz gostoso Tô querendo de novo Faz tão gostoso Faz tão gostoso Tô querendo de novo Faz gostoso Faz gostoso Tô querendo de novo Amor Faz gostoso Faz gostoso Tô querendo de novo Sensacional Muito legal Voz belíssima mesmo Estamos aqui na Suffer Usinagem Itajubá Sempre conectado no programa Parabéns Canta muito Obrigada É a Paula Sene Obrigada É isso mesmo Paula Manda bem Vamos agora justificar A presença do seu Empresário aqui Empresário E aí quem quiser Contratar a Alina Pra um show Como é que faz? Então através Da nossas redes sociais É Vê o whatsapp É 991098137 Tem o instagram Dela também Lee underline Alina Ou seja L Y Underline Alina Com dois N's É Através do facebook Dela Alina Barbosa Alina com dois N's Novamente E também através do meu facebook Mike Da Sul M I K E Mike Da Sul Separado Da Sul Entendeu? O Da Sul é junto ou separado? Não No caso no facebook é separado Essa Mas como é que você é Da Sul separado? Da Zona Sul Entendeu? É tipo Aí fica Da Sul Agora quando é junto Você bota a cedilha Isso É um camaleão Gramatical Ortográfico É uma coisa impressionante É um nome artístico Bem diferente Estreado Bem variado Então é assim O Da Sul Quando é separado É com É Sul Lá da Zona Sul Da Sul Separa Quando é junto O cara bota Da Cedilha Sul É isso mesmo É porque Vamos supor que tem algum artista Com esse nome Da Sul ainda Talvez possa ter Que o Brasil é enorme Então a gente acrescenta O Cedilha ali Forma um nome próprio Na Coreia Alena Mas você se apresenta Sempre com essa forma Ou você também Se precisar Leva a banda Essas coisas Não É sempre dessa forma mesmo Mas sozinha Vai sozinha Aí você não leva Da Sul junto É que na verdade Era operador de bluetooth É mais ou menos isso Mas você se apresenta Sempre dessa forma Vai você Vai com o som O som Remoto É sempre assim Mas se alguém quiser Você com banda Como é que faz? Tem jeito? Da Sul Você que é um empresário Tem que se virar? Então A gente até veio na rádio Para tentar já Um apoio musical Tipo alguém no violão Uma batera E também porque O nosso produtor Estou na capital Em Belo Horizonte Sim Aí o que que acontece? A gente queria um apoio Até um patrocinador Porque a gente já conseguiu Um estúdio barato Porém pelo desemprego A gente não tem acesso A esse dinheiro Vocês querem gravar o que? Capitar somente a voz dela Ou até gravar Mixar e masterizar aqui Porém a gente já tem Um apoiador Beatmakers Pra fora Produtores musicais Que faz a mixagem A masterização Então a gente precisava De um apoio aqui Porque até Semana passada A gente estava captando Voz em Pouso Alegre Essa música que a gente Vai lançar domingo que vem Alina Eu queria aproveitar Deixa eu dar uma cortada Nessa aproveitar Você faz sucesso em Pouso Alegre E não faz em Itajubá Por quê? O que que é? Ah eu não sei Não, mas você procura Lá rola mais Rola mais Entendeu? Os eventos Mas o seu empresário Ele já fez os contatos Com as casas noturnas Aqui em Itajubá Então a gente já chegou a fazer Só que na verdade Precisa de mais um material Mais profício Assim pra estar apresentando Entendeu? Entendi Pra eu conseguir Estar cantando Na casas noturnas Então a gente passa Essa responsabilidade Pro seu empresário Agora empresário Ô Daçu Continua aí nessa tua Nesse teu discurso aí Então o que que precisa Pra Alina decolar? É simples É apenas um apoio musical Algum produtor Que possa captar a voz dela Ou um patrocinador Que possa aderir a causa É, a gente tá procurando Um patrocínio mesmo Pra poder Chegar junto Se a gente conseguisse Comprar o próprio microfone Condensador A gente mesmo estudar em casa A gente mandaria As captações de voz Pro nosso produtores em BH Então repete Repete aí os contatos Os contatos Através do WhatsApp 991098137 Através do Instagram dela Li Alina Li Underline Alina É, L Y Underline Alina Com dois L Através do Facebook dela Alina Barbosa Com dois N's também Só corrigindo É com dois N's Não com dois L's E através do meu Facebook Mike Daçu E tem também O Instagram meu Mike.da.su Que vocês vão encontrar Facinho Quer dizer Também tem É camaleão Até na internet É Essa é uma coisa Expressionante Alina Vamos ouvir o que agora Pra gente encerrar Essa é uma música Chama Diz que me ama Eu vou Já Colocar ela Semana que vem Domingo que vem Já no meu canal No Youtube É lançamento Mas eu vou dar uma palhinha dela aqui Então qual é o canal no Youtube É Alina Com dois N's Com dois N's Não é com dois L não Viu Daçu Dois N's Chama Diz que me ama Então vamos lá Alina Enlouqueci por você Eu te quis mesmo sem querer te ter Fiz loucuras pra te manter perto de mim Abre mão de tudo pra não te perder mais Eu sinto falta do teu cheiro Da tua voz Eu não me esqueço do teu beijo amor Éramos nós A minha cama tá vazia e chama por você Meu erro foi te amar demais Foi te querer Aprendi que muitas vezes o amor corrói Mas quando eu te vejo o coração ainda dói Assim tu me destrói Assim tu me destrói Assim tu me destrói Então diz Diz que tu me ama E quem quer ficar Que teu amor sou eu E nada vai mudar A minha alma solitária grita por você Eu tento me conter Eu tento me conter Nascemos um pro outro Eu sei te deixo louco Mas tenho esse dom de te fazer feliz Preenche o meu vazio Tu se tornou meu vício Se transformando em tudo O que eu sempre quis Então relaxe, vem Você me faz tão bem Te amo como nunca Amei outro alguém Chega e me traz paz Vem, me satisfaz Eu sou tua, sou só tua E de mais ninguém Então diz Diz que tu me ama E que quer ficar Que teu amor sou eu E nada vai mudar A minha alma solitária grita por você Eu tento me conter Eu tento me conter Muito show Obrigada Tinha que ter cantado essa música até o final Vai ficar me devendo Lança primeiro Depois volta aqui Excelente Excelente Olha, sonzeira Muito legal Obrigada A sua voz é linda O seu material é espetacular E eu espero que você faça muito sucesso Ah, obrigada Espero muito O, o, o Dissou 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 Repete o WhatsApp Que o WhatsApp é fácil O WhatsApp é 99109-8137 Aí vai falar com quem Pra falar com nós dois Então tá aí Tá feito o contato Da sua Olha, muito obrigado Por ter trazido a Alina aqui Eu que agradeço pelo espaço Foi muito legal Alina, show de bola Obrigada Show de bola A gente fica muito feliz Quando nós temos a oportunidade De levar pra você internauta E pra você ouvinte Esses talentos que temos aqui em Itajubá Que tem trabalhos maravilhosos E tudo pra fazer grande sucesso Que é o que eu desejo pra você Tá, beleza Obrigadão Daçu, valeu Eu que agradeço novamente Alina Beleza Obrigado De nada Essa foi a Alina Participando aqui Do Conexão Itajubá No nosso Memento Cultural Nas Ondas da Panorama